Música Quando nasce uma criança No mundo inteiro sorrir Porque brilha a esperança De algo bom que está por vir Deus tem um plano para cada bebê Antes mesmo de nascer Um lindo propósito, uma missão Um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração Quando nasce uma criança No mundo inteiro sorrir Porque brilha a esperança De algo bom que está por vir Deus tem um plano para cada bebê Antes mesmo de nascer Um lindo propósito, uma missão Um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração E você também precisa saber Que antes mesmo de nascer Eu já tinha um plano pra você Um lindo propósito, uma missão Um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração Música Ei! Viva! 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 Quando nasce uma criança O mundo inteiro sorrir Porque brilha a esperança De algo bom que está por vir Noé, meu filho Você nos consolará E nos trará descanso Música E nos trará descanso Quando nasce uma criança O mundo inteiro sorrir Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração Quando nasce uma criança, um mundo inteiro sorrir Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração E você também precisa saber Que antes mesmo de nascer Eu já tinha um plano pra você Um lindo propósito, uma missão Um sonho gravado em seu coração Pra viver e marcar sua geração Ei! Viva! Ei! Viva! Quando nasce uma criança O mundo inteiro sorrir Porque brilha a esperança De algo bom que está por vir Noé, meu filho Você nos consolará E nos trará descanso Você ouviu Se inscreva E eu robo vídeo Ouviu Head